O Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, lançou hoje a 20ª edição do prêmio Fritz Miller. As empresas interessadas podem se inscrever até o dia 10 de outubro. A premiação é voltada a projetos que resultam em benefícios para a conservação do meio ambiente, iniciativas que vão além da legislação ambiental. São levados em conta aqueles que não são mais do mesmo e fazem algo diferente. O diferencial não é levado em conta o montante de aplicação de recursos para o projeto, porque muitas vezes tem projetos muito simples e tem uma qualidade ambiental muito grande. O prêmio, que este ano completa 20 edições, ganhou o apoio do Grupo RIC e traz novidades. A inscrição é totalmente online, gratuita e dividida em 15 categorias. A gente cuida de um órgão ambiental e o papel ele depõe um pouco contra a política ambiental. Então a gente vai fazer tudo de forma eletrônica, vai ficar mais transparente, que as pessoas não tenham mais que se dirigir até um posto do IMA para poder fazer a sua inscrição. Então acho que vai ficar bacana.